Gente, eu chamei vocês aqui pra contar uma coisa muito importante. Eu não vou mais pro Real Madrid. Eu não tô entendendo nada, meu netinho. O seu sonho sempre foi jogar lá na Europa, meu Deus. Deixa ele, neto. Pra onde tu quiser ir, não quer ir pro Real Madrid, não vai. Mas de pra onde a gente vai? Pra Paris, Nova York? Que lugar que nós vamos? Eu não vou pra lugar nenhum, Leleco. Ué, gente... Eu vou ficar aqui. Bom, agora quem não tá entendendo mais nada é a Shirley. Shirley, eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Navegando na riqueza. E esse livro é maravilhoso. Não é não. É uma viagem no coração das pessoas. Com certeza. E eu posso afirmar que ele já transformou a minha vida profundamente. Neto, psiqui, vem cá, psiqui, vem cá, psiqui, vem cá, psiqui, vem cá. Te falava a coisa, a voz da experiência. Eu sou um homem vivido. Eu sou um homem que eu passei por momentos na minha vida que não foram agradáveis, momentos que dolorosos. Não acredite em tudo que você lê. É um conselho que eu tô te dando pra vida. Ô, Leleco, você mesmo falou que o Neto tem que fazer da vida dele o que ele quiser. Então, ele que vai decidir o que ele quer fazer. Pois é. Lendo esse livro aqui, eu aprendi que é preciso ficar perto das nossas raízes. Quem tem raiz é cenoura. É, enfim... É bacaca, é ame. Vai fazer eu perder esse dinheiro, meu irmão. Pelo amor, nós perdemos esse dinheiro. Eu entendo perfeitamente o que é que o Neto está dizendo. Quando eu li esse livro, eu era contador. Vivia de paletó e gravata no escritório. Tô, Raulzito, eu não consigo visualizar essa cena. Nem eu. Este livro abriu a minha cabeça. Caiu, hein? Larguei o balanço financeiro pra ser o rei do balanço do rock'n'roll. Muita informação, muita... Quem tá... Olha, se cê... Ah! Eu começo a chorar, me dá o... Não, não precisa de nada disso, não, Leleco. Inclusive, eu quero te agradecer. Neto, você já chegou naquela parte onde o autor diz que as flores são mais importantes do que o dinheiro? Ainda não. Eu vou mostrar pra você. Tá bom. Legal essa ideia aí, viu? Entra no banco, então, com um buquê de flores e fala assim, quero pagar uma conta d'água. Palhaçada isso, tá entendendo? Palhaçada! Senhoras e senhores... Os senhores acabaram de presenciar a saída desta sala de um jovem que era a nova promessa do futebol europeu. e deixou de ser graças à habilidade de Leleco. Parabéns! Meu Deus, opa! Culpa é do livro, não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Ô, Shirley, eu posso ter um dedinho de prosa com você? Chega pra cá, chega pra cá. Escuta o que ele fala. Aqui, Shirley, eu tô muito preocupado com meu neto, meu Deus. O sonho dele sempre foi jogar lá na Europa. Ele não pôde abandonar uma carreira internacional por causa de um livro. E o livro que o Leleco indicou pra ele. Ah, me dá por cima. Que influência do seu Rauzito que só pensa nesse tábio de rock'n'roll, meu Deus. Daqui a pouco meu neto vai querer andar pelado também, meu Deus. Ah, mas vocês vão me desculpar. Mas essa ideia aí, eu não achei de todo ruim, não é, Shirley? Ó, dona Rosinha. Calma, calma, gente, calma, por favor, não quero se filmar. A torcida quer saber, a torcida quer saber. O neto vai ou não pedir desculpas ao Corinthians? Quem tem que pedir desculpas aqui são vocês, tá entendendo? Essa imprensa marrom que vocês são, vocês ficam aqui, ó, só fazendo fake news. É, mas segundo as minhas fontes, o neto já está sendo esperado no Santiago Bernabéu. Eu não sei nem quem é esse tal de Isaac Barnabéu. Gostava muito dele quando ele anunciou, não sabia nem o primeiro nome dele, só conhecia que ele como tio Barnabéu. Mas isso aí está completamente errado, tá entendendo? Jamais que o neto abandonaria o Corinthians. Aqui é Corinthians, aqui é Timão. Acabou a entrevista aqui, viu, mano? Mas pera aí, você não respondeu o que a gente perguntou? Não, 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 não. Agora é a causa. Vamos, vamos, vai. Quero ver se vocês adivinham. Tá, vamos lá. Uma palavra. Ui. Mole, mole. Não. É teu extraterrestre. Abelhinha, abelhinha. A punha das galinhas. A galinha boa, Lélia, a galinha não boa. A volta dos mortos-vivos. Não, na pele, na pele. O zumbi, filme de zumbi. Não. Pânico. Pânico. E acabou o tempo. É o quê? Superman. Meu Deus. Meu Deus do céu. A que ponto esse programa chegou, hein? Se bem que pensando bem faz todo sentido. Faz total sentido ele ser o Superman. Superman tem problema com kriptonita? Tem. A sensação que eu tenho é que cai uma chuva de kriptonita dele aqui e aí o Superman, depois da kriptonita, ter destruído ele. Aqui, Rosito, vai me desculpar, mas esse seu Superman aí tá na pior, hein? Ele foi abandonado pela namorada, perdeu o emprego e tosse pelo Corinthians. É, Rosinha, não fala mais do que o Corinthians, não. Não, Shirley, não tô falando mal. Tô comparando o Corinthians a mim. Ela tá igual a mim, ó, há muito tempo que não conquista nada. Ah, o Corinthians tá melhor do que o São Paulo da Senhora. Olha, meninas, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque eu sou palmeirense e não tô querendo humilhar ninguém. Mas por que que ele tá imitando o Superman? Olha aí, ó. É o Superman. É o Superman. Tudo bem que é depois de ter pegado o Dengue, mas é o Superman, sem dúvida. Ô, Shirley, eu vou almoçar na casa da Clotilde, então não me espera pra almoçar, tá bom? Tá, tá. Não, peraí, Alaí, me diz uma coisa. Por que que agora você anda assim, de pijama e sapato social? Desculpa, dona Rosinha, desculpa. Isso chama-se elegância, tá? Porque seu Alaí é pop, seu Alaí é fashion. Eu tô assim por sua culpa, que você sumiu com meus chinelos e há uma semana eu tô tendo que andar assim. Que grosseria, sumi com um pé dele só, eu, hein? Com um pé, tem graça isso. E o que que eu faço com outro pé, pelo amor de Deus? Leleco, que confusão é essa, Leleco? Ué, vou explicar a confusão que aconteceu. Eu estava passeando pelo nosso quintal, de nada me distrai, eu olho e avisto uma goiaba. Na goiabeira? Não, na bananeira. Que a goiaba se apaixonou pela banana e tava tentando arrumar um namorado. Pergunta idiota, tolerância zero. Homenagem a Francisco Milani. O que que acontece é o seguinte, quando eu vi lá a goiaba... Na goiabeira? Na goiabeira! Poxa vida, pra poder valer o horário. Eu peguei o seu chinelo, vi a goiaba, mirei, eu sou bom de mira pra caramba, eu joguei o chinelo, flá! Só que eu errei a goiaba. Ah, Leleco, você tinha que ter chamado o Realzito. Ele ia voando pegar a sua goiaba. Ah, pelo amor de Deus. Aí eu joguei, conforme foi o chinelo, passou, ele varou, passou por cima do muro e caiu lá no quintal de Dona Clotilde. Por que você não me falou isso antes? Se tá lá na Clotilde, eu vou lá e pego. Não vai adiantar, porque nesse momento que eu tava ali no desespero, meu Deus do céu, o chinelo do seu alaí caiu lá no... Caraca, coisa desesperadora. Um desespero me bateu na hora, o sistema nervoso completamente abalado que eu estava, olhei pro lado e vi uma escada, uma escada enorme. Peguei a escada, botei a escada no muro, olhei pra poder falar, onde é que está o chinelo do seu alaí que eu vou lá buscar. Quando eu olhei, bolacha, cachorro de Dona Clotilde estava a degustar o vosso chinelo inteiro. Acabou o chinelo, com o meu chinelo todinho. Quer dizer, esse é o fim da história. O cachorro comeu o meu chinelo. Aparentemente, ele tem um gosto apurado para frieira, chuleca, tinga de pé... Leleco, eu fiquei com uma dúvida. Se tinha uma escada ali, por que você não subiu no pé da goiabeira pra comer sua goiabinha? Porque se eu fizesse isso, não tinha essa cena inteira que a gente acabou de fazer aqui, pelo amor de Deus? Parece que não faz o programa. Caralho. A gente foi vítima de um golpe. Um golpe? Um golpe de cartão de crédito! Meu Deus! Você fala, fala, tira o corpo e não resolve. O fato é que eu vou ficar sem chinelo, é isso? Calma, seu Alaí. Foi só um pé que sumiu. Pra que essa coisa toda aí, sabe? Ah, essa coisa toda? Eu tenho cara de saci. Não, mas aí eu só faço um revezamento de pé. Tem dia que o senhor bota no pé. Tem dia que a gente... Ah, pelo amor de Deus. Você tem que tomar alguma providência? Foi você que fez isso? Calma, o que houve, seu Alaí? Ah, o que houve? Eu vou pro meu quarto pra não perder a paciência. Seu Alaí, seu Alaí, você é desesperador, pelo amor de Deus. Não, a culpa é sua, Leleco. Eu te amo. Leleco, a culpa é sua, porque você subiu com o chinelo do seu Alaí. Gente, amor, tá fazendo tempestade em copo d'água. Olha, fora de brincadeira, eu já até comprei esse chinelo. Tá, pra vocês saberem logo. Comprou aonde, Leleco? Eu comprei na internet. Deve estar pra entregar já isso aí daqui a pouco. Ah, e por que você não falou isso pra ele? Sra. Rosinha, eu quero fazer uma surpresa pra um amigo que eu tenho como se fosse um tacara-tara-tara-avô meu. Meu Deus do céu. Isso que me sabe. Oi, amor. E como é que você comprou com o cartão se você não tem cartão? Ué, vocês repararam que o tempo não tá bom hoje? É capaz de chover, hein, gente? Vocês repararam isso? Leleco, com que cartão você comprou? Ai, me machucou. Que bobagem, com que cartão que eu comprei. Vocês querem ver se quiser. Quê? Olha só, deixa eu te falar. Leleco, um. Leleco, dois. Me responde, três. Comprei com o cartão da casa. Ah, Leleco. Leleco, valeu pra... Leleco, eu te proibi, Leleco, de usar o cartão da casa. Calma, deixa eu te falar uma coisa. Não tô ficando nervosa. Foi baratinho. Faz o seguinte, quando chegar o meu pagamento e você vier lá a fatura do cartão, debita do meu pagamento. Eu pago isso aí, foi coisa barata. Tá vindo, Rosinha Lecha, que é fácil. Eu vou ter de novo que descascar mais um abacaxi de Leleco. Agora quem tá se sentindo pressionada sou eu. Quando a Chine descobri, a gente tá ferrado nisso. Chichuzinho, olha só, pensa pelo lado bom. Não tem lado bom. Tem, tem sim. Olha só, se gastaram tanto dinheiro no cartão de crédito, a gente pode transformar isso em milhas e aí comprar passagem que pode sair até de graça. Meu amor, o sistema de milhagem não funciona dessa forma. Ah, não? Funciona como, então? Também não sei. Porque eu sempre fico fazendo cartão de crédito, botando tudo e nunca consigo usar essa milhagem. Olha aqui, Machadinho, ó, eu não quero saber. Você prometeu, tá? Eu estou indo agora na agência fechar o nosso pacote para Salvador. Calma, calma. Foi. Mamãe, o que que eu faço? Espera aí, amor. Mamãe. Oi, feira de antiguidade. Boa dia. Vai pra onde, barba e gastadeira? Gente, eu vou numa agência fechar um pacote de viagem que eu e Machadinho vamos fazer para Salvador. Salvador. Salvador, adoro Salvador. Aquelas praias mágicas. Eu também. Sabe que uma vez, num carnaval lá em Salvador, eu me perdi do meu ex-marido e dei de cara com o compadre Washington. Ai, dona Rosinha. Foi um perdido no teu ex e deixou ele para trás, né? Ah, dei dei, sim, atrás do trio elétrico com o compadre Washington. Ih, meu Deus. Eu tenho certeza que o compadre Washington olhou para a senhora e falou, sossega, ordinária. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Atrás do trio elétrico, só não vai. Ai, quem já morreu, quem já voltou pra quebrar, aprendeu que é do outro. Dona Rosinha, segure o... Que maravilha! Nossa, Machadinho, que cara é essa? Boa pergunta. Tem duas temporadas que eu estou tentando descobrir o que houve com a cara dele. Estranhíssima. Olha, se parar pra olhar, é triste de ver. Família, eu queria falar com você, Chile, principalmente. Eu averiguei as contas e... Fez o quê? Averiguei. Averiguei as contas e... A gente caiu num golpe. Isso, Machadinho, um golpe? Um golpe de uma compra internacional. Meu Deus do céu. O mundo está chegando num ponto que realmente é triste de ver a situação. Um golpe desse acontecendo. Pois saiba, seu Machadinho, que apesar da sua aparência totalmente assim acabada, arrasada, totalmente detonado e tudo mais, e, Chile, meu amor, minha ney, minha criança, eu estou do lado de vocês e da casa Família Paraíso, que deixe bem claro isso aqui, viu? Que bom que a gente está junto. Eu posso contar com esse seu abraço. Obrigado. Imagina, estamos juntos mesmo, juntíssimo. Aí eu vou te falar, a conta está zerada. Meu Deus! Ai, seu Machadinho, não fala um negócio desse. Seu Machadinho, o dinheiro que estava lá na conta era pra pagar os funcionários. Tô de greve. Tô de greve. Se vira, que aí não. Não quero saber como é que vocês vão fazer. Sem meu pagamento eu não fico, tá entendendo? Por favor, Leleco. Não tem por favor. Você que tivesse responsabilidade fiscal. É isso que você tem que ter. Responsabilidade fiscal. Seu Machadinho, ô, ô. Ô, 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 seu Machadinho. Seu Machadinho. Aqui, Espírito. Esse moço veio aqui trazer uma encomenda, senhor. Pra mim eu não pedi nada. Ah, não, mas eu pedi. Eu pedi um par de chinelo aqui pro senhor Laí. Mas acho que tá havendo um engano aqui, senhor. Hã? O senhor tá dizendo que pediu um par de chinelo. Um par de chinelo do senhor Laí. É meio surdo, rapaz. Mas aqui tá constando um K de chinelo. O senhor comprou mil pares. É escrito errado às vezes aí. Comprou mil pares de chinelo, senhor. Que isso? Tá maluco, rapaz? Comprei um só, não. Pessoal, pode descarregar. Qual é que estaria dessa aqui, rapaz? Pelo amor de Deus. Não, não, não. Que isso? Olha isso. Gente, que isso aqui? O que é esse monte de cacho aqui? Ah, senhor Laí, o senhor me desculpe. É culpa minha, viu? Eu fiz uma besteira aqui. Sabe, eu fui comprar o senhor de chinelo e acabei comprando errado aqui. Eu comprei um montão de chinelo. Bota besteira nisso, tá? Porque o Leleco comprou mil pares de chinelo usando o cartão da casa. Mil! Mil! E pior, senhor Laí, que esse dinheiro era pra pagar os funcionários da casa! Olha, o outro funcionário da casa só não me xingou porque ele é figurante não pode falar que dá problema pro canal. Não, não, não. Calma, calma. Calma, calma. Você quer calma, Leleco? Estou calmo, estou calmo. Ninguém vai ficar sem salário aqui. Graças a Deus. Como assim, Salaí? O meu aumentou, você soube? O Leleco faz besteira. Isso já é quase uma tradição, gente. Já está acostumado. Obrigado pela parte que me toca. Pelo menos dessa vez. Ele tentou consertar o erro. Obrigado pela parte que me toca novamente. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou comprar esses chinelos pra distribuir pros meus colegas da Marinha. Ah, que alegria, senhor Laí! Estou emocionado. Ai, que eu bambiei aqui. Eita, senhor bambiei. Eu vou presenteá-los. Nós temos um grupo grande lá que a gente chama de A Turma da Corveta. Eles vão gostar. Eu amo, Maria. Eu amo, Maria. Obrigado, Maria. Obrigado, marinheiros. Melhorou? Eu melhorei porque estava muito nervoso. Eu vou fazer um pix pro Machadinho, tá ok? Ah, eu te agradeço demais por tudo isso. Seus colegas vão ficar muito felizes até porque a sua homenagem vai além. Eu, quando comprei o seu chinelo, mandei gravar o seu nome no chinelo lá. Seu Laí. Puxa vida, melhor ainda. Eu estou muito emocionado. Eu vou precisar ajuda. pra levar essas caixas lá pra garagem. Tem o menor problema. Vou ajudar o senhor aqui, tá? Mas o senhor não quer. Fica com o seu aqui, tá? Opa! Eu quero pedir desculpa mais uma vez pro senhor pelo problema que eu causei. Ô, mas pera um pouquinho. Viu? Aqui tá escrito Dona Laí. Deve ser algum... Imagina. Meu Deus! Olha isso, Lelé! Não, mas eu mandei o nome certo. Eu mandei o seu Laí. Tá vendo? O teu nome é tão complicado que nem chinês sabe falar direito. Você é um irresponsável. Não, o senhor falou que eu não era. Acabou de falar... Isso é mais do que um insulto. são mil insultos. Não, olha aí. Pera aí, pera aí. O Leléco não sabe o chinês. É, é verdade. Ele deve ter se atrapalhado. Ah, pelo amor de Deus, Leléco. Você me irritava no varejo. Agora tá me irritando no atacado. Eu não vou fazer pix nenhum. Tá bom. Meu Deus! É muito, é grossíssimo. Que... Que hora? Deixa eu... Deixa eu me recuperar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Já sei. Ó. Eu trago o problema? Traz. Mas eu também apresento a solução. Eu tive uma ideia. Que ideia, Leléco? Ó o chinelo do Leléco aqui na minha mão na barata. Quer não, cliente? Aqui, ó. Tem rosas, vários trons de rosas no mesmo tom. Ó o chinelo do Leléco aqui, que maravilha. Ô, cliente, vai querer um chinelo do Leléco? Maravilhoso. Não? Aí, caroço mesmo, né? É isso aí. Só fica olhando, não compra nada. Então não ocupa aqui o espaço, não. Ó o chinelo... Oi, meu Deus do céu. O que você tá vendendo aí? Tô vendendo aqui chinelos de última geração resistente e super confortável. Ai, que maravilha. É. Ó o chinelo. Quanto custa, hein? Acho que eu vou levar uma, hein? Aê, maravilha. Primeira venda do dia, que bom. É a mais importante. Sabia disso? É a mais importante. Eu tenho um cunhado que ele é vendedor, sabe? Ele me explicou que a primeira venda é a mais importante. Depois que vende a primeira, aí começa a sair, sair, vai saindo, saindo, saindo. Aí já tô doido pra sair daqui também. Ó o chinelo, avô! Gente, que coincidência. Dona Laíra é o nome do Lala. Mas quem é a Lala? A Laí. Ah, não é bem a coincidência, não. Mas enfim, ó o chinelo aqui do Laíra. Tem alguma com o meu nome? Não, não tem com o seu nome. É esse que a gente tem aí. Tem masculino com o nome da Laíra? Tem, é o que tá aqui. Você tá entendendo o que tá? Ah, então eu não vou levar, não. Tá bom, então tá. Quando você for renovar o estoque, você encomenda com o nome A Laíra, que eu compro, tá bom? Tá bom, vai lá. Tchau! Eita, ó o chinelo aí, meu Deus do céu. Perdi uns 12 clientes nessa passada aqui e um pouco de um tempo da minha vida. Ô chinelo na minha mãe é mais barato! Ah, o padre. Só a benção, só a benção, só a benção. Padre Adonias, olha aí. Gente, é que as pessoas sabem, mas eu fui coroinha na igreja de Padre Adonias. Olha, há quanto tempo que eu não vi, tudo bem? Estava ótimo. Até agora. E eu? Eu tava com saudade do senhor. Eu não tava com saudade nenhuma. Eu cheguei a fazer promessa pra nunca mais encontrar com você. Há dois motivos pra isso. Não, não tá exagerando que ele sempre foi assim dramático. Você precisa ver o sermão dele na quadrinha, a gente se emociona. Você só arrumava confusão na minha paróquia. Olha, Leleco, seu currículo é pior do que eu imaginava, hein? Padre Adonias, ele é meio totoca. Deixa eu falar, nunca arrumei confusão na sua paróquia. Claro que arrumava, seu mentiroso! Olha, Leleco, você é o maior mentiroso da paróquia. Nossa, essa foi a pior piada do episódio, hein? Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Ah, o senhor deve estar se referindo a um detalhe, uma bobagem que aconteceu uma vez, que eu derramei a vela acesa em cima da batinadeira e começou a pegar fogo. Mas não queimou nada demais. Não, por essa história... Eu me lembro que com o soro eu resolvi tudo. Eu tirei tudo com as folhas. Não, por essa história, eu chego a passar mal. Tá passando mal? Não passa mal, não? Não, ele tem uns capoetes, sim. Não, ele tem uns capoetes, sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ih, ó, já vem, ó, já vem, ó. Já vem, já pegando, ó lá. O médico disse que ele vai ficar bem. Agora já tá medicado, é só ficar um diazinho em observação. Vai com Deus, viu, padre? Eu vou arrumar alguém pra fazer a sua extremoção lá, que eu tenho uns contatos. Ah, pra falar a verdade, eu vou te visitar. Vou levar umas velas, a gente pode fazer um churrasco no quarto. Vamos deixar morrer aquela ideia do churrasco lá na enfermaria, não. Não precisa, não. Que coisa chata, né, Dona Simone? A senhora vem pro casamento, chega aqui, tem que trabalhar, meu Deus. Não, isso não é nada, seu Jocas. Eu ia ter muito mais trabalho se o Leléco tivesse insistido naquela ideia do touro mecânico pra animar a festa. A ideia era muito boa, o pessoal ia curtir a besta. Olha, eu já vi noiva fugir de casamento. Eu também já vi noiva fugir de casamento. Agora o padre fugindo, primeira vez, hein? Será que ele teve, né, gente? É crise de lelequite. É, eu sei porque a Chile também, de vez em quando, tinha uma crise dessa aí. Que bobagem. Dona Clotilde, eu tô com uma pena dela. Vou dar uma palavrinha com ela. Ih, não faça isso. Ela não conhece a dona Clotilde. Vai perder a tarde lá. Olha, eu se passar mal não chamo... E aí, como é que tá o padre? Ih, o padre tá ótimo. Já saiu daqui assinando, conversando, reconhecendo os outros, foi ótimo. É, o Toninho até ligou lá pra paróquia ver se tinha algum padre pra substituir, mas não tem nenhum disponível. Parabéns, Leleco. Dessa vez você superou. Seu Alaíro ficou bem triste, né? Ele queria tanto esse casamento, meu Deus. Olha aqui, seu Joca. Vou dizer uma coisa pro senhor. Diga. Esse casamento vai acontecer custe o que custar ou eu não me chamo, Leleco. Ah, se é você que vai resolver isso, Leleco, então é melhor chamar a ambulância de volta. Manoel. Meu Deus do céu, Chuchuzinho. Que coisa, não? Nem fala. Que intercorrência terrível. Horrível. Quem poderia imaginar que não haveria casamento? Meu Deus, uma confusão. Que babado. E o padre querendo morrer do Leleco, eu tive que segurar ele. Tadinha, sabia? Tadinha. Mamãe não precisava passar por isso. Tadinha. Ai, quem não precisa passar por isso sou eu, né, Machadinho? Ficar carregando esse quadro aí pra cima e pra baixo? Manoela, nós já conversamos sobre isso. Não fala isso na frente da mamãe. Machadinho, eu já tô virando meme. A mulher do quadro. Ih, você vai ficar famosa. Você não queria ficar famosa? Ah, não assim. Mamãe gosta de sair. Mamãe me carregou nove meses na barriga dela, sabe? Então eu gosto de carregar a mamãe também. Machadinho, chega. Peraí, não fala isso. Não dá esse quadro aqui, ó. Mamãe é maravilhosa. No lugar desse quadro aqui, ó. É na parede onde não vai sair. Mamãe mandou uma carta do além. Machadinho. Tem uma cartinha aqui mesmo. O que tá escrito aqui? Vai atrás do quadro. Ah, caiu. Aqui, ó. Vicentina Machado. Estou lhe dando esse quadro junto com essa cartinha. Ué, mas eu não tô entendendo. Essa moldura. Não foi você que colocou? É, não, não. Já tinha moldura. Eu coloquei a foto da mamãe depois que mamãe se foi. E antes era o quê? Antes era uma pintura de natureza morta. Deixa eu ver. Eu vou ler. Vou ler, ler. Caramba. Ó, tô todo tremendo. Calma, Susan, calma. Vicentina Machado, minha amiga, há quanto tempo. Estou muito feliz em saber que você tem esse novo bebezinho. Bebezinho, senhora. Eu era um bebezinho tão bonitinho, você vê? Eu nasci carequinha, você vê? Ai. Você vai ver. Você vai adorar. Porque eles são assim. Ocupam a casa inteira, correm pra um lado e pro outro, faz o pipim, faz o pipim. Eu estou toda para conhecer esse seu novo bebê adotado. Hã? Senhora P. Adotado. Adotado? Falou adotado, adotado. Quando falou, era eu. Você adotou eu, eu sou adotado. Não, 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 não. Ai, Manu, não, não. Ai, Manu, não, não. Ai. Quando chegou a coisa? Machadinho, falou que ia embora da casa. Ué, mas por que seu machadinho ia embora? Tá muito nervoso. Mas por que seu machadinho tá nervoso? Ele descobriu que foi adotado. O quê? Seu machadinho adotado? Meu Deus. Ai, gente. Adotado. Eu nunca pitei dentro do roteiro da mamãe. Eu sou um adotado. Xuxuzinho, calma. Olha, antes que alguém fale alguma coisa, eu já queria deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com essa história dele ser super adotado, hein? Eu nem acredito que seja. Não é isso que a gente tá falando, Leleca. Ser adotado é uma coisa boa. Você vai pra uma família. Sua mãe te amou. Isso que é importante. Ser adotado é muito bom. E outra coisa, se foi a dona perpétua que falou, você deixa pra lá, porque... Xuxi, Lele. Oi. Ah, me respeita, hein? Não falei nada. Feita, ela tá acordada nessa cena pela primeira vez. Ela tá acordada. Porque ela dorme toda cena lá. Gente, olha só. A gente encontrou uma carta onde essa amiga conta que a dona Vicentina adotou um bebê. Que bebê sou eu. Não, não. Calma, machadinho, calma. Olha, ainda é cedo pra uma afirmação desse tipo. Já se passaram 40 anos, dona Rosinha. Cara de pau, Paulinho Serra. Na boa. Tá mais pra morador aqui da família Paraíso. Sinceramente, tá acabado, detonado. Tu vê a cara toda craquelada. Fiane Araújo. Não defenda. Olha só. Não defenda. Olha isso. A gente faz falta das suas brincadeiras, Leleca. Porque eu vou me isolar. Porque eu vou seguir a minha jornada espiritual. Eu vou virar um ermitão. Não tem como você fazer isso. Porque ermitão tem que ter aquele cabelão. Ele não tem mais chance. Ô, machadinho, pra onde você vai? Vou alugar um flat na Consolação. Seu machadinho, o senhor não vai alugar. Sabe por quê? Porque a Casa Família Paraíso não vai arcar com essa despesa. Por favor, eu tô sofrendo. Meu Deus, meu Deus. Seu machadinho, deixa pra sofrer aqui com todos nós. É mais barato. Não, eu vou pra longe. Eu vou pra Consolação. Veja, tchau. Machadinho, você sabe o que tem na Consolação? O quê? Pombo. Ai, então eu vou ficar aqui. Cuidado com os pombros. Você vai ficar, mas nós vamos embora. Calma, senhor Alair. Espera um pouco. O Leleco já vai resolver tudo do casamento. Exatamente. Hoje o dia foi no limite. Deixa eu falar uma coisa? Eu trago o problema? Traz. Eu sou um cara que faz confusão? É. Mas eu apresento a solução também. Eu digo pra ti agora, criatura, terá casamento sim. O primo do Joca, ele é padre e ele já está vindo pra cá pra realizar o vosso casamento. É isso, Alair. Desde quando você resolve as coisas? Agora não tem mais clima? É claro que tem, Alair. Que casamento é esse que os noivos desistem no primeiro obstáculo? Olha aí, hein? Falou a voz da razão, hein? Se alguém aqui entende casamento é Dona Rosinha. Por amor de Deus, Rosinha. Você não viu o que aconteceu? O padre foi embora de ambulância. Você sabe o que isso significa? Que o padre tem plano de saúde, gente. Pelo amor de Deus. Estamos aqui com uma pessoa técnica, uma pessoa que é da área da médica, da medicina, uma fisioterapista. Seu Alair, escuta, Dona Rosinha, ela tem razão. E, além do mais, a estrutura já está toda montada lá fora. E depois, Alair, nós todos aqui da casa queremos testemunhar esse momento maravilhoso da tua vida. É, Seu Alair, se o padre já está vindo, casa! É, Seu Alair, pensa bem. O senhor não tem nada a ganhar com isso. Você me garante que o padre está vindo, Leleco? Meu irmão, chancela a Leleco de garantia. Está aqui, ó. Então vamos, casa. Não sou eu a resolver tudo nessa casa, bicho. Agora não anda. Ai, peraí. Ai, muita carta. Ai, essa aqui, ó. Gente, foto de um gatinho. É o Cauão Raymond. Não, Dona Perpeta. É um gato. Um gato mesmo, ó. Por acaso você não acha o Cauão Raymond um gato? Claro que eu acho o Cauão Raymond um gato. Quem não acha o Cauão Raymond um gato? Mas eu estou falando que isso aqui é foto de um bichinho mesmo aqui. Está vendo? Um gato. Ah, peraí. Dá licença. O que foi? Tem uma coisa escrita aqui, ó. Querida P, esse é o bebezinho que eu adotei para fazer companhia para o meu pequeno, adorável Machadinho. Ele é uma fofura. Espero que, na sua próxima vida a São Paulo, você possa conhecer ele. Saudade da sua amiga Vê. Ai, Xilin. Ai, Xilin. Você não me sentiu, adotou um gatinho. Um gatinho. Ai, o Manu. Ai, seu Machadinho vai ficar tão feliz. Ai, eu vou correr pra cá pra ele. Pra contar pra quem? Pra o Raymond? Não, Dona Perpeta. Pro Bruno Galhaço. Gato. Que bom, né? Felicidade. Olha quem está chegando. O Neto. Oi, Xavô. Meu Netinho, que bom que você veio. Claro, vou. Agora que mudou horário. Ficou mais fácil pra gente vir. Então a besteira que o Leleco fez serviu mais alguma coisa, meu Netinho. Com certeza. Terminou ajudando, né? Você acha que eu ia perder? Agora vamos sentar, porque eu acho que já está começando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A namorada dele é bonita. É bonita. Oi, Neto. Oi, Neto. Tudo bem? Sossega, Dona Robertinha. Sim. É um prazer. Prazer. É um prazer. É um prazer. Ai, olha a noiva. Ai, olha a noiva. Ai, olha a noiva. Ai, olha a noiva. Agora, muita coragem da Dona Portilho de Suelaí aceitar que ele leva pra cerimônia, né? Aceitaram, não. A ideia foi deles. É uma ideia maluca, né? É. Mas é uma ideia maravilhosa. Achadinho, cadê o retrato da Dona Vicentino? Ah, eu levei ela pra dentro, tava muito estressada, muita confusão, né? Vai, comandante. Muito bem, todos podem se sentar. E agora se levantem. Só pra poder se sentar novamente. Quero ver como é que estão as juntas de vocês. Vocês preferem que eu faça o sermão em inglês, português ou latim? Porque eu fiz um semestre de latim. Eu podia arriscar um data vene aqui. Mas vamos seguir, então, adiante. Meus irmãos e minhas irmãs todes. Todes. Eu diria uma coisa pra vocês. Há 150 anos nascia uma sementinha chamada Laír. E esta sementinha que conheceu os dinossauros, que ajudou Noé na construção da arca, hoje se encontra com esta alma que enlouqueceu completamente. Deve ter um problema seríssimo de miopia, mas o que vence sempre no final é o amor. Bom, do mais é isso, gente. Eu queria saber... Você aceita ela em casamento? Sim. É porque isso é uma técnica que eu uso que é meio internacional, é rápido assim mesmo. Tu aceita ela? Lógico que eu aceito. Tá aí, ela aceita tudo? Eu aceito. Aceita? Eu aceito, aceito. Então, agora eu vos declaro marido e mulher, né? Muito bacana. É isso aí. E pode não beijar a noiva agora, porque eu ainda tenho algo para falar. Se alguém tem alguma coisa para falar ainda, que fale agora. Ah, eu? Eu quero falar. Eu tinha a menor dúvida de que tu ia querer falar alguma coisa, porque tu é tagarar. Mas hoje é teu casamento. A senhora pode falar à vontade que a senhora quiser. E como estamos sem microfone aqui, eu vou traduzindo para vocês. Alair. Alair. Mozão. Mozão-o. Eu te amo. Ela o ama. E aí, o que mais? É só isso, né? Ué, gente. Só isso, ué. Joga três palavras e acabou o negócio. Mas é isso. O importante é isso, ué. O importante é isso, ué. Eu quero falar. Eu te amo. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Casal maravilhoso. Leleco. Oi? Essa é a oportunidade de você dizer para a Shirley, Shirley, eu te amo. Olha, seu Raulzito, todos os dias eu digo para ela que eu amo muito ela. Mas hoje... O que? Eu vou dizer de uma forma diferente. O que é você dizer? Você quer ser minha noiva? Oi, Leleco. Eu aceito, Leleco. Ai, meu Deus. 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 Ai, meu Deus.